O que é Deus? Irmãos, amarram o Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Você que trouxe um sorrível, pega a mão de Jesus. Amém. Livro de Efésios 5. Você que tiver dificuldade, pede a ajuda de um bom primeiro, amém? Livro de Efésios 5, 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo que diz, desperta do que? Glória. E levanta-lhe para os mortos. E Cristo te esclarecerá. Portanto, veja imprudentemente como andais. Não como néstos, mas como sabros. Aleluia. Rebe o tempo, porquanto os dias são? Glória. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E não nos embriagueis com o que há contenda, mas enchei-nos tudo. Falando entre vós, salvos, ínimos, cânticos espirituais, cantando salvo, noteando ao Senhor no vosso coração. E dão-nos sempre graças por tudo. O nosso Deus é Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no tempo de Deus. Amém? Quem pode se cair na mão do céu? Amém? Olha lá fora! Chegou o inferno, a chance eu não perco em você sim, ó. Puxei, puxei. Deixa em dó, de novo. Segurando a mão, pela camera, devendo o seu concorrente, você se demorda. E você está sendo filmado, amém? Solta a mão do céu agora. Solta a mão do céu, pode o rumo dos irmãos lá. Falando bem, desperta do que nós. Desperta do que nós. Desperta do que nós. É o que eu quero fazer! 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 Agora eu vou me enviar dois meses de provas São Paulo e o João A prova do meu irmão fala assim A morrida é a ir do bem E nós vamos repetir É isso! Isso é o que eu quero fazer! Você é profeta de Deus! E usa a autoridade! Você está perdendo ainda? Desperta! Desperta! Em nome de Jesus! Amém? Fala pra Deus em São Paulo Que o coração é longe Fala mais forte é longe Aleluia Amém! 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 Quando eu coloco a minha vida No vídeo de Efésios 5.14 Eu tenho aqui uma das passagens mais poderosas Deste livro Eu vejo que Paulo está transitado Para esta igreja Igreja de Efésios Uma igreja poderosa Uma igreja que exportava Para os funcionários Na Ásia Paulo está reforçando A nossos irmãos A vergonha de ser firme Pastor de Sérgio Porque a igreja Já havia passado Por um momento difícil Por um mercado E naquele momento Em que a igreja estava passando O livro O cabeça O melhor livro O anjo da igreja Ele ia tomar Direção Ele ia tomar Ação E deveria fazer aquilo Que todo mundo grande líder faz Chamar responsabilidade Então Paulo Pastor de Sérgio Comece a chamar a atenção Dos irmãos Comece a incorporar Eles falavam Se é irmãos Vinguem unidos Vinguem juntos Sejam fortes Porque Cristo está em vós E vocês estão em Cristo Amém! Amém! Não deixem aqui nada Abençando a vocês Lembrem da onde Ele te tirou E a onde vocês Que estão agora Aleluia Vocês são moradinhos de Deus Amém! E Ele está em vós Amém! Paulo vai exaltando os irmãos Animando os irmãos Porque eles sabem que Os dias são valos E a igreja do mundo Tinha que permanecer unida Fala do pernópol Unido Unido Porque uma igreja unida Ela faz a força O reino sub-tividido Não pode prosperar É verdade Então Paulo vai falando com um grande líder e já já disse que ele estava dentro de uma cadeia, ele escreve esse livro, mesmo estando preso ele não desanimou, ele sabia que maior era o que estava por ele do que aquele que estava sendo por ele, e ele ainda disse, eu estou aqui por causa do Evangelho de Cristo, mas eu não estava dentro do livro, eu vou permanecer que ele ia até o final. E sobre esse livro ele cita três temas, e os temas são esses, que a igreja é a doiva, mas que a igreja deveria se preparar para se encontrar com o seu marido Jesus Cristo que é o doivo, e também que ele cita algo interessante que ele é a rocha fundamental inabalável, e que os crentes deveriam permanecer firme nesta rocha, não tem aquele que presa sua casa na rocha, não tem vento, não tem vinculação, não tem droga, não tem vida, não tem finança, não tem cansaço, não tem nada que sair mais perto dos crentes. Só que em toda igreja, então, que está aqui no puxão de orelha, como o virei diz, desperta dos vidóvios. E se fosse para dar um tema, parece, balada, o tema seria esse, o sono da indolência. O sono da indolência. Muitos crentes estão dormindo neste sono, este sono é perigoso, crente. E ele está vivo, este sono traz preguiça. Umas pessoas já estão tendo preguiça, assim, é com a vontade de chegar, de prosseguir. É o sono de inabalência. Ele pegou, atacou Pegou uma carro do inimigo Tocou nas costas E a pessoa não consegue gravar pra nada E Paulo está dizendo Desperta do que toca Esse som nas que eu estás Tarde de sono A pessoa não abre a roupa Nem vai respirar direito Está desanimada Acabou pra ela Tem gente que não tem mais jeito Mas a Bíblia diz Desperta do que toques Desperta do que toques Porque os tempos Estão tirando da estrela Para trazer pra luz Então é o que procurar a resposta na Bíblia Saber que sombra é esse Que tem atacado nosso Senhor Que tem atacado a nós Temos nós E tem trato de sangro Cansado Desagrimado Literalmente Já não cantamos mais salvos Não tem aquela nação profética Como antes E Paulo já tem que ser Um canto de salvos E não conseguiria Reconheir um pouco Vindo a contenda A contenda vem me acompanhando Esse som da ignorância Eu achei uma resposta interessante Pergunta pra mim qual? Tem um dia Que um homem Foi subindo um monte Esse homem Estava muito cansado Ele estava muito afirmos Ele estava desesperado E ele levou consigo Três pessoas Que ele mais confiava Entre os seus Dissintos Ele levou consigo Pedro Tiago E João Nesse dia Nosso barra missionário Ele foi entrando Naquele monte Quando ele entra Para os seus Dissintos Ele diz Ficai E vigiai Orai Comigo Então ele foi adiante Quando ele vai adiante As irmãs Ele vai adiante Ele começa a orar Dizendo Paz Inclusive Paz A tivesse Em casa Porque Tava difícil Para ele Mas que seja Afrita A tua Tudade De repente Esse homem Volta E quando Ele volta Ele vê os Três discípulos Dizendo Pedro Tiago E João Irmãos Eu vou falar De quem estava Andando por Jesus Quem conhecia Jesus Não Eu vou falar De quem Bebeu o prato De Jesus De quem Bebeu o tempo Com Jesus De quem Bebeu o milagre Com Jesus Porque Jesus Foi na armada Dos pecos Junto A sombra Dele Eles fizeram Milagres Maravilhos Do homem De Jesus Lembra lá Nos peixinhos Não pode Colocar Onde Multiplicou Multiplicou Eles conheciam Jesus Mas quando Jesus Mais Eles Estavam Dormindo Jesus Dizia Mas Ficarem Aqui E orarem Comigo Jesus Dormiu Despergões Se não pudesse Me gerar Em uma hora Desperta Foi lá Desperta A Bíblia Diz Que eles Dos discípulos Estavam Muito Tristes De aflito A tristeza Tomou Cuda Do coração Deles Eles Esqueceram Quem estava Diante Dele Na frente Dele Jesus De Nazaré Porque Onde Jesus Passa A tristeza Tem que Sair Salve De alegria Eles Deixaram A tristeza Tomar Cuda Daquilo Que era A maior Sabavida Eles Que era Jesus De Nazaré Jesus Mara De novo E Começa Orar E Jesus Falando Antes Você Conte Se Consola Jesus Enquanto Jesus Volta Estão Corrindo De novo Imagina Jesus Ele De novo Profesta Um Vasco Mando Vivo Eu preciso De você Intercedendo Porque Geralmente Ele vai Orar Onde E convida Alguém Porque Essa pessoa Está fazendo Prova E Quando É Convido Alguém Essa pessoa Não vai Intercedendo Ela Se Está Ainda De Mais Mas Aqueles Três Não Conseguiram Interceder Por Jesus Ei Se Não Tem Intercedendo Por Você Deus É Passando Intercedendo Por Jesus Aquele Monte Vai Viver Longe Naquele lugar Vai Viver Longe Mas Vai Desconfortar E Mais Um De Dizer Eis Que Jesus Eis Que Deus É Contigo Aleluia Jesus A Intercessão Deus Jesus A Intercessão deles Porque O momento Que A 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 violência pegou eles, eles não tiveram força por lá, eles não tiveram força por isso, ficam lá na frente, foi o primeiro que Jesus fez, ele tinha que tirar a espada da banca, porque ele não estava ligado no espiritual, se ele tivesse ligado no espiritual, creio eu, ele não tinha tirado a espada da banca, ele tinha tirado, vou parar o confesso dos seus papos, ele não estava ligado no corpo de Jesus, ele estava olhando o que Jesus fez, lá vem o traidor, e quando vem o que Jesus fez, ele tinha que tirar a espada da banca, porque ele estava ligado nas coisas de terreno, está entendendo agora? Por que ele tinha que tirar, porque ele estava ligado nas coisas de terreno, Jesus disse aí, só diz é, é um exército celestial, está entendendo? Glória a Deus, é por isso que não acontece nada, na vida de algumas pessoas, porque é complicado somente aqui, ó, e embaixo, nessa noite eu estou dizendo para você, desperta desse som da indolência, merda, liga o espiritual, liga o seu bom de Jesus Cristo, saia para o meu obedecer, liga o seu maior İn 2050, o nosso direito, o seu atual na idade do exército, e agora dizes que o Senhor quer? E Deus manda mais no que, tem o subir a mão, tem uma pessoa que está dormindo no som, zero, oh glória, o maior, oh glória, oh glória. Pensa naquele sonho, no estilo da minha esposa, até uma planta. Pensa no sonho abençoado, aquela pessoa que bate no concreto o dia todo, ou que tem a mente atarefada, levou uma vasilha que precisa, vem naquilo, dormiu. E quando ele dorme, a voz do Senhor vem em seu coração e diz, Samuel, Samuel. Só que ele não conhecia ainda. Há uma diferença de quem conhece ou quer fazer, e de quem não conhece. Porque os discípulos conheciam Jesus, mas Samuel era apenas com Deus quando estava comigo. Ele não conhecia Deus ainda. Mas Deus dessa vez está levantando Samuel aqui nesse lugar. O som da igreja está saindo nesse lugar. Está saindo daqui do profeta, vai levantar a voz para ele nesse lugar. O som da igreja está saindo, e Deus vai levantar a voz para eles. Samuel era a outra. O Cristo é uma pessoa que está ligada no mundo espiritual. O Cristo é uma pessoa que está sem cima do Espírito Santo de Deus. O Cristo é uma pessoa que está sem cima do Espírito Santo de Deus. O passado não quer que ele, ele já ligada no mundo que estava. Outro. O Senhor é uma pessoa que está semakah do Espírito Santo de Deus. o pai não quer ter mais nada então eu vou levantar o que quer fazer porque se o filhão não quer fazer os filhos dele não quer fazer eu levanto o pequeno que quer fazer se nessa vez que eu falasse com você é você o que quer usar porque Deus deveria encontrar aqui neste lugar? eu não conhecia a voz de Deus mas tinha intimidade com Deus quando chamava o nome dele eu não vou ligar eu não vou ligar eu também eu não vou naquela mas eu sou do céu eu não vou ligar eu não vou ligar não é um velho espiritual como eu e amigos de vocês que está achando fazendo essa missão do Espírito Santo de Deus quando o Espírito Santo de Deus passa a pessoa está ali acha que os problemas são maiores que o seu Deus acha que as lutas são maiores que o seu Deus acha que o momento que está passando é maior que o seu Deus e é maior que o seu Deus sempre que a Bíblia diz que lá no céu e sempre a terra diz que alguns dos pés pensam que alguns precisam de ajuda mas Deus é o único potente omissante ou do presente Deus não é isso imagina o que precisa de mim e o que precisa de você é uma coisa muito importante que dá o de ser nesse momento yr tem alguns seus nervos aí. São pra isso que não vão agora com o Senhor, pelo menos. O que Deus quer mais nessa noite é isso. Só pode pregar quem vive. O que eu sei que vou fazer essa semana está sendo filmado. Mas pensa na conversa do que estava aquele morante de madrugada. Não estava aquele identidade mais com Deus. Que fez promessas nos céus na real que Deus falou. Deus, o mundo se vão precisar. Por que o que eu não tenho que sair desse capítulo 6 quando Deus fala assim? E agora? A quem? A alegria, a arte do nosso. A pessoa que falou assim. É extremista em vocês. Enfim, a mim. A mim. O que eu preciso? Todo mundo se empolga. Aí o que Jesus promete uma louca? Eu falei que foram precisados. Fala com Deus, né? Eu vou. E na madrugada, ele ficou tão malvente e ele precisou. Ele chamou. Mas o som do indonês não quis deixar. O som do indonês foi um pacato e o inimigo caiu. Ele falou, você não vai levantar. A maldita da preguiça. O cansaço, o desânimo. Os acontecimentos não quis deixar levantar. Mas o senhor quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele não segue. Eu falei, eu não queria levantar. Travei na cama, não fiquei. Pensa na pessoa que estava cansada, mas o som sumiu. O som sai do fim. sumiu. Cague nele. Ninguém sabe porque ele desapareceu. Você ri porque não vai você, gente. Virei porrada, virei por outra mulher. Virei. De repente. Mamãe. Amém. 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 E aí